E olha só, chegou a hora então do quadro de cada vez e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo faz, é guardar comida na geladeira. Mas você sabia que é preciso ter atenção ao tipo de embalagem e a forma de armacenamento? Tudo isso garante que o alimento mantenha seus nutrientes e vitaminas e ainda possa ficar mais tempo na geladeira. Eles são as alegrias das donas de casa e em toda residência tem. Nós estamos falando das embalagens de armazenamento, os famosos potinhos. Nós estamos aqui na casa da dona Maria, no bairro Cordeiros e na cozinha dela a gente encontrou muitos, né dona Maria? Cerca de 30 a senhora tem? Tem, para mais. E a senhora usa para guardar todo tipo de alimento? O que a senhora faz com ele? Não é só para guardar alimento não, né? Não, não uso para guardar alimento só de um dia para o outro. Dona Maria guarda os alimentos embalados nos potinhos dentro da geladeira por no máximo 24 horas, como o arroz. Mas ela nem pensa em congelar a comida. Porém, esse engenheiro de produtos explica que armazenando corretamente, o alimento pode sim ficar por mais tempo na geladeira. Mas é preciso cuidar com o tipo de pote que vai usar. Os de plástico e vidros têm a mesma funcionalidade, mas as embalagens plásticas ainda são as melhores. A preferência para congeladores e geladeiras são potes quadrados e retangulares, porque você acaba ocupando um espaço menor. E o ponto também não pode ser um pote de parede muito fina. Um pote de parede fina vai acabar trincando devido a baixa temperatura e tal. E também um pote tem que ter um excelente fechamento. A vedação é bem importante? É bem importante. É um ponto bem importante, até mesmo para o usual, sentir que o pote está fechando com a tampa. Conforme o engenheiro, a maioria dos alimentos pode ser congelada, independente se estiver cru ou já tiver sido preparada. Se forem armazenados em potes com boa vedação, alguns alimentos podem ficar guardados por meses, como as carnes, por exemplo. Mas o especialista alerta que o melhor é deixar o alimento congelado dentro do período do prazo de validade que vem descrito na embalagem do produto. Mas atenção, nem todos os alimentos podem ser congelados. Porém, existem alguns alimentos à base de derivados de leite, como chantilly, nata, alguns alimentos também derivados de ovos, acabam separando os nutrientes quando congelado. E esses alimentos acabam perdendo sabor. Um alimento guardado corretamente garante a preservação do sabor e dos nutrientes. A dona Maria ouviu atentas orientações do especialista, mas não mudou de ideia sobre congelar a comida. Agora, dona Maria, a senhora gostou dessas dicas? Gostei. Só que congelar, não. O Carlos ainda não conseguiu fazer a senhora mudar de ideia aí pra deixar os alimentos um pouquinho mais na geladeira. Congelar de jeito nenhum? Congelar de jeito nenhum. A senhora fica preocupada mesmo de que possa vir a fazer mal pra algum familiar seu? Sim, sim, sim. Não tem nada que me faça mudar. A senhora fica preocupada mesmo de que possa vir a fazer mal pra lá.